Tá, mas eu sou muito nova. Não, isso aí não é problema. O problema é o quê? Eu vim lá de Osasco pra te namorar, menino. Você não tá entendendo. O cara começa a ver o vídeo gravando. E tipo, gravando o vídeo que tá gravando. Aí fica gravando e... Esse vídeo é meu ou esse vídeo é seu? Esse vídeo é meu. Beijos caramelo tudo no amor. Mano, eu trouxe o João Ricardo pra gente gravar um vídeo aqui. Dá um oi. Olá. Eu falei pra você dar um oi, não um olá. Tipo, você fala a pessoa, dá um oi. Ela fala, olá. Eu sou, Felipe. Olá. Como é que é? Tenta imitar o Felipe Neto, vai. Eu não assisto os vídeos dele, galera. Sai da Formation. E hoje, depois de muito pedido, acho que, mano... Quantas pessoas pediram? Um, as três. Todas. Muita gente tava pedindo Ask Oremelo. Que pra quem não sabe, é um ask meu. O João Ricardo, onde vocês mandam perguntas e... Nós dois respondemos, né? Não tem muito segredo. E vocês mandaram as perguntas lá na hashtag Ask Oremelo. Vocês já gostaram da mesma, garota? O engraçado é que a tag tá lá, aí eu ia usar algumas perguntas. Aí o João falou assim, não, vamos gravar a primeira, que é rapidão. Aí eu roubei algumas perguntas da tag. Não, a gente nunca gostou da mesma garota, não, né? Não, eu gostei de muitas pessoas. Gostei até da sua prima, bro. Mas não, a gente nunca gostou da mesma garota. Em quem vocês se inspiram? Jake Paul! Deve foi haters, sério. Não, é sério, eu gosto muito do Jake Paul e do Logan Paul. Não, maverick, maverick, bro, vai. Jake Paul, vai. Eu não queria falar, não, mas irmãos Paul, que se cuidem, que nós vai passar vocês pra lhe passar. E é nós, vai cuidar. Eles vão assistir esse vídeo aí, certeza, beleza. Lógico, lógico, vai, lógico. 50 mil views, no máximo. Nossa, dá pra deixar as fotos. Qual promessa pra quando vocês chegarem em um milhão de inscritos? Uma vez eu tinha falado que quando eu chegasse em um milhão ia ficar pelado, totalmente pelado. Ia postar um vídeo pelado, tipo, nu. Tipo, nu. Mano, é sério, quando eu chegar em um milhão eu vou pular de paraquedas. Eu acho, porque eu tenho muito medo de paraquedas. Sem paraquedas? Eu vou pular de paraquedas, pular de bungee jump, alguma coisa assim no alto e vou gravar, mano. Pulei gravando, porque, ó, sabe, rapaziada? Oh my God, a bateria. Mano, a bateria tá acabando, então eu ainda tenho que gravar isso muito rápido. Vai dar, vai dar, vai dar certo. Eu juro que vai dar, a bateria tá acabando. Qual youtuber ou youtuber feminina, né, que vocês não gostam? Mano, eu gosto de todo mundo, tá ligado? Eu não tenho treta com ninguém de YouTube, todo mundo que me conhece, todo mundo da paz. Mas eu não gosto muito do Ambu Play, tá ligado? Porque não é um conteúdo que me agrada, também não tinha nada contra ele. Ele postou uns bagulho no Twitter lá, falando do... Esqueci. Falando que não gostou do meu vídeo da Caracolândia, eu super entendo a opinião do cara, né? E ele não é obrigado a gostar do meu conteúdo, porque meu conteúdo não foi feito pra agarrar todo mundo, entendeu? Se você assiste e você gosta, obrigado. Mas se você assiste e você não gosta, você tem todo... Sei lá o que eu ia falar, mas você pode sair do vídeo. Mas é nóis, Ambu, um beijão pra você. Eu sou inscrito no canal dele ainda até hoje, porque eu sou uma pessoa de paz, tem amor. Você quer qual doce? Eu acho que o João Ricardo, sério, se tiver mil youtubers, ele não gosta só de 998. Não, eu vou falar a verdade. É porque esse mundo é muito falso, gente, eu não consigo. Não gosto do Joãozinho, aquele moleque morro, tipo, besta, tá, tipo, metido pra c***, mano. Não, mas falando de sério, tem um youtuber lá muito chato, e o Joãozinho do Vine, véi. Cala a boca, sério! Sai da Formejo. Vocês já pegaram garota só por serem youtubers? Não, eu tenho certeza que sim. Tipo, na festinha a mina só ficou lá, mano. Tira uma foto, depois a gente dá uns beijos, lá. Mas acho que é normal. Pô, meu Deus, meus olhos estão coçando muito. Ah, mas voltando àquele assunto lá, eu não gosto do youtuber chamado Joãozinho do Vine, muito chato, véi. Sai da Formejo. Bruna Marquezine ou... Esqueci o nome da mina. Maria Rui Barbosa, né? Mariana Rui Barbosa. Mariana? Bruna Marquezine ou Mariana Rui Barbosa? Mariana Rui Barbosa. Eu prefiro a Bruna Marquezine. Sério? Mas, sério, eu acho a Bruna Marquezine muito gata, mano. Não, é... Nossa! E a Mariana é feia. Não, é muito gata, mas a Bruna Marquezine... Nossa! Gata, Bruna, Bruna! É, nossa, muito gata, sério, que eu sou. Bruna Marquezine, eu sei que você vai estar assistindo esse vídeo, que você é minha inscrita. Beijo. Não chama ele, me chama no ato, você tem o meu contato, fica tranquilo. Faz uma trollagem pedindo uma pessoa aleatória em namoro. Mano, a gente gravou essa parte do vídeo, já vai passar pra vocês o João Ricardo pedindo minha prima em namoro, tá ligado? Mano, foi o momento mais timidez que eu já tive na minha vida, viado. Não, o que tão timidez? Vocês não tão entendendo, minha prima tem nove anos e, tipo, ela é fã do João Ricardo, entendeu? E eu falei pra ela que eu tava gravando o Daily Vlog, ia lá na casa dela e ia ficar gravando o Daily Vlog lá, tranquilão, e do nada o João Ricardo pediu ali em namoro. Mas engraçada é a resposta dela, tipo, eu não entendi, véi. Rapaziada, a gente arrumou rosas, mano, pra usar a minha prima, mano, ela vai ficar com muita vergonha, sério, porque ela é toda envergonhada. Meu, a gente já tá no carro, indo pra casa do meu tio pro João pedir a minha prima em namoro. A gente já conversou com o meu tio, mano, ele rachou o bico, ele falou, mano, demorou, só chega aí e tudo mais. Ele falou que ela tá na sala, espero que ela esteja na sala, pra gente já chegar com as rosas e falando, duda, você quer namorar comigo? Mano, o João é muito burro, sério, eu separei três rosas pra ele usar. E aí a gente tá chegando perto da casa do meu tio, ele falou, João, você trouxe as rosas? Eu falei, não, tá com você. Aí ele falou, é, não tá comigo também não. Agora a gente vai ter que parar ali pra comprar rosa, porque com a rosa vai ficar bem mais engraçado. Meu, a gente acabou de roubar daquele pé ali, a gente tava passando pra ir pra casa do meu tio, que ele encontrou um negócio de rosa, a gente pegou. Isso aqui nem rosa, né, nem sei o que é isso. O meu maior medo é do meu tio não tá em casa, entendeu? Porque eu falei, abre aqui pra mim. Tá bom. O pior é que quem já tem viola foi a Duda. E a gente tá com rosa na mão, não tô entendendo nada. Vai não, vai não, vai não, pede agora. Na hora que eu pedi eu vou dar um sinal só. Tia? Oi. Cadê a Duda? Oi, tô na sala. Oi, cachorro. Oi, Duda. Oi. Tá gravando pro seu canal? Oi. Mano, oi. Oi, sim. Você tá fazendo vídeo ainda? Parou. É, o canal tá mais ou menos parado, assim. Eu não tô entendendo porque essa minha câmera tá parando de focar do nada. Ela foca, ela desfoca, ela fica do tempo parecendo toda doida. Tô gravando um daily vlog aqui. Senta aí, João. O João é uma pessoa tímida, Duda. Não se acanhe com o João, porque o João é uma pessoa muito tímida. Tá tímido, João? Não, eu não tô tímida não. Quem tá tímido aqui? O João tá tipo, sei lá, mas, né? Tá estranho. Ah, às vezes a gente fica meio tímido por conta das coisas que acontecem na nossa vida, né? Vim aqui na casa do seu primo também pra gente conversar em um ambiente familiar. Porém, podemos começar assim. Duda? Eu sei. Eu sei quantos anos você tem, só que o motivo é o seguinte. Eu não sei se você sabe, mas eu terminei um relacionamento agora e o meu relacionamento era um relacionamento muito bom. Porém, eu estou procurando o amor da minha vida. E eu estou com vergonha. Você tá me zoando, cara? Eu só tô rindo. Vai, vai, vai. Não, é sério. Porém, quando eu terminei meu namoro, eu fiquei uma pessoa muito sozinha, entende? E eu não gosto de ficar sozinho esse tempo. Eu tô rindo. Você tá rindo? Para, João. Não, meu Deus. Eu tô ficando da cor da minha camiseta. Então, Duda, eu sei que o Joãozinho é uma de família boa e você vem da mesma família. Então, eu gostaria muito de pedir a sua mãe e o meu amor. Eu não consigo mais. Foi praxar a primeira vez. Eu vou até tirar óculos, que eu não tô enxergando. Foi praxar a primeira vez, se eu não... Mãe nega! É sério, Duda. Não é brincadeira. É sério. Ele descobriu você porque ele viu uma foto sua. Explica, explica. Vamos contar, vamos contar, pera. Ele viu uma foto sua lá em casa. Ele falou, quem que é? Eu falei, minha prima. Ele falou, mano, é sério, eu tô sozinho. Preciso pedir alguém em namoro. Ele falou, vamos lá na casa dela? Essa é o amor da minha vida. Eu não entendo. Foi do nada. Fala aí, João. Você viu a foto? Não dá pra sentir o coração. É tipo, praxar a primeira vista, cara. Ele viu a foto e já ficou assim, já apaixonado. Como assim, seu pedófilo? Não, não tem amor pra uma idade. Fala aí, João. O que que você tem? Deve, não tem, mano. Eu só queria pedir. É uma idade, Duda. É normal, acontece. Não tem uma morbidade, o amor, ele não tem, entendeu? Você aceita ser a minha namorada? Pra eu te comprar muitas Barbies, talvez? Baby Alives? Baby Alives. Tá, mas eu sou muito nova. Não, Zé, não é problema. O problema é o quê? Eu vim lá de Osasco pra te namorar, menino. Você não tá entendendo? Eu saí de lá do mercado. Caramba, eu vou passar as plantas na esquina. Meu, foi difícil demais pra ter essas plantas aqui. Você vai namorar comigo. Excelente, eu vou na esquina. Mas, no dia do namorado, você vai me dar mesmo a Baby Alive? É, a gente pode pensar, a gente faz uma turma R-Happy, talvez. Baby Alive é cara. É, então, já é meio difícil. A gente pode... Você não gosta de chocolate, não? Mulher gosta de chocolate. Não, mas, é... Eu não vou poder aceitar o seu pedido. Eu sinto muito. Trouxe essas rosas lá de longe, da esquina aqui da rua. Pra ser recusado. Pra ser recusado. Acontece, acontece. Daqui seis anos, você volta. A parte dois desse vídeo tá lá no canal do João Ricardo. O link tá aí na descrição. Clica lá pra você assistir a parte dois desse Esquimelho. Que tá mais polêmico no canal dele do que aqui. Ah, meu Deus. Eu falo isso, senão o pessoal vai... Então, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Um beijo, é nóis. Tamo junto, valeu. Felô, os caramelo.